Operação policial na Cracolândia não resolve o problema e só beneficia a especulação imobiliária. Essa é a avaliação de defensores dos direitos humanos ouvidos pelo seu jornal. A reportagem é de Michele Gomes. Após a operação policial violenta no último domingo na Cracolândia, o território passou a ser ocupado pela Guarda Civil Metropolitana. Ontem, entidades dos direitos humanos fizeram uma vistoria na região e receberam diversas denúncias sobre a ação policial. Não há uma política de atendimento, não há uma política de cuidado, nem saúde, nem assistência. O que vai haver, o que nós estamos assistindo, o que nós concluímos é que a política ofertada pelo governo do estado e prefeitura é eminentemente a repressão policial, é eminentemente a exclusão ainda mais dessas pessoas que precisam de tanto atendimento e de acolhimento. Antes da ação da polícia, a região ficou dez dias com os serviços de atendimento aos dependentes químicos fechados e sem coleta de lixo. A prefeitura ficou dez dias sem fazer o recolhimento do lixo no local. O que fez com que as imagens trouxessem no domingo, por algumas TVs, aquela quantidade de lixo. Ou seja, foi premeditado para justificar numa espécie de show de marketing preparado pelo prefeito no sentido de que deixa de recolher o lixo para a gente justificar por que precisamos fazer um tipo de ação desse tipo. O padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, destaca que esse tipo de operação é constante na região e nunca resolveu o problema. Grande parte dos usuários de drogas que viviam na Cracolândia agora está na Praça Princesa Isabel, a menos de um quilômetro da região. As pessoas não vão parar de usar o crack e não vai haver coibição do tráfico. O tráfico se reorganiza, o tráfico conta com a corrupção, conta também com o crime organizado, isto é, com a participação de agentes do Estado. Vários imóveis que funcionavam como pensões na Cracolândia e eram moradias de centenas de famílias estão sendo lacrados pela prefeitura. A polícia alega que as drogas eram vendidas nestes imóveis, mas por trás desta operação pode haver também interesse imobiliário. Vão demolir, vão construir outras coisas ali, vão se render à especulação imobiliária, aos interesses imobiliários. A Porto Seguro já é dona de grande parte daquele espaço, construiu um teatro lá de mais de 30 milhões de reais, que tem até ele e Porto. É uma área muito visada pelo mercado imobiliário, há muitos interesses imobiliários em jogo naquela área.